Mas vocês não podem querer que eu fique lito de casa o dia todo com vocês, não. A outra já tá lá, em pânico, na cama, chorando, fingindo que tá passando mal. Alguém tem que fazer o corre da ração, querido. Se não sei o que vai acontecer, vai cortar água, vai cortar luz, não vai ter ração, não vai ter garrafão de água mineral. E vai ficar todo mundo aqui, no escuro, com fome, olhando pra cara do outro. Alguém tem que fazer o corre, sobra pra mim, porque o humano aqui sou eu. Quem é o mais abestalhado de todos, o humano, é eu que vou ter que fazer isso. Vocês não podem exigir isso. Eu tenho que sair, trabalhar, trazer o dinheiro pra dentro de casa, pra prover as coisas, pra o palácio de vocês real funcionar. Porque senão nem dados móveis pra elas ficarem vendo vocês, e vocês ficarem ganhando presente como vocês ganham, vai ter. Então eu não acho que tenha que todo mundo ficar com aquela cara de morte porque eu vou sair, não. Tem que todo mundo cooperar, ficar na porta. Tchau, Zaca, Deus acompanhe, viu? Traga uma coisa pra mim da rua, traga um sachê. Tem que ser uma coisa mais assim, pra eu sair com aquela vontade de batalhar. Já basta um mundo cheio de assalto, de maldade, de relações falsas, de interesses, tudo que eu tenho que enfrentar. Pra trazer o pão pra dentro de casa. E ainda quando saio, tá todo mundo de Calundu, porque eu vou sair e não vou levar. Quer dizer, eu vou chegar numa faculdade com uma corda de caranguejo, uma morra atrás de mim. Dois gatos e uma cachorra. E vocês não se comportam dentro de casa, quanto mais num lugar público. Depois eu vou pro trabalho, depois eu vou pra fila de banco, de arrastão com vocês. Não podia ser isso também. Tem que ficar todo mundo em casa esperando. A pior parte do serviço que tá fazendo sou eu. Porque pra mim eu ficava dentro de casa com vocês. Por mim eu ficava. A vida toda. Eu ficava a vida toda dentro de casa. Não é problema pra mim. Agora, a luz, a Coelba vai deixar? A Coelba você pagando, ela tá querendo cortar a sua luz, aumentando. Botando um real na conta de todo mundo. Que no final do mês tem um impacto. A Neo Energia. Que nada. Que nada, queridinho. Eu que tenho que correr atrás. Eu que tenho que correr. A Embasa aí também. Desça lá pra você ver o hidrômetro. Como tá parecendo um louco rodando. Lá embaixo. E a gente nem com torneira ligada tá. Porque a gente não tem como mensurar. Eles sabem disso. Entendeu? Quem é que mede os gigabytes que a rede de dados móveis dá pra gente? Ninguém. Eles reduzem e aumentam. Fica lá numa risada com o botãozinho lá. Vou botar 100 gigas. Agora vou tirar. Aí a gente fica com a velocidade caindo o tempo todo. E a gente paga o mesmo valor. E paga o mesmo valor. A casa de ração toda hora aumenta. A menina bota na balança. O saco. Eu digo eu quero 15. Aí vai diminuindo. Ela fica se derramando os grãozinhos. Já chegou em 15. Aí eu fico pensando. Quando chega lá isso é um tapa. Matias vai comer na mesma hora. Os 15. O sacão de ração que tem aí vai acabar. E é de Melri. Que Melri que ganhou. É ração de Melri. A de você já vai acabar. E eu nem tô chorando por nada disso. Eu tô indo pra batalha disso. Então pai. Eu acho que vocês tem que cooperar. Coopera comigo. Tem que cooperar comigo. Não é querer que eu. Fique dentro de casa. De papo pro ar com vocês. Entendeu? Eu não sou gato. Eu não sou cachorro. Infelizmente. Infelizmente eu não sou. Fique dentro de casa.